Olá, companhias aéreas se preparam para atender passageiros no fim de ano e você fica sabendo quais os seus direitos como consumidor. A ANAC, Agência Nacional de Aviação, anunciou medidas para evitar o caos aéreo durante as festas de fim de ano. Veja quais são as ações e o que diz a lei sobre os direitos dos passageiros. A estimativa é que 17 milhões de pessoas passem pelos aeroportos do país no período de festas, número que representa 8% a mais que em 2011. A ANAC e as companhias aéreas apresentaram medidas como a ampliação da fiscalização em 12 aeroportos, com um reforço de 290 agentes. As ações são para tentar evitar os problemas que atrapalham a vida dos passageiros nessa época do ano, como cancelamentos e os atrasos nos voos. Para isso, todos os guichês das companhias aéreas devem estar funcionando. A expectativa é de um aumento de 10% no número de funcionários das companhias trabalhando nesse período. Mas caso essas medidas não sejam suficientes para evitar o caos aéreo, quais os direitos do consumidor? O juiz de direitos, Giovanni Conti, explica mais sobre o assunto. Na hipótese de atraso de voo, quais os direitos que o consumidor tem? Se o atraso é de até uma hora, ele tem direito a telefone e internet. Atraso de duas horas, direito à alimentação. E a partir das quatro horas, direito à acomodação adequada, traslado e até hotel, se for o caso. Bem, mas se o passageiro não tem interesse em hotel, passadas as quatro horas, não tem interesse em hotel, mas ele quer continuar a viagem. Bem, então na hipótese de atraso de voo, ele pode ser reacomodado num outro voo da mesma companhia ou de uma outra companhia, a critério do consumidor. Ou ainda, a critério dele, se ele não quiser viajar naquele dia, ele pode marcar na mesma companhia, num outro dia, num horário, conforme a sua conveniência. Pode ainda, e tudo alternativo. Se for o caso, se a distância for curta, ele pode também exigir da companhia o transporte alternativo, que pode ser de táxi, de ônibus, enfim, desde que ele tenha interesse de chegar no local. E por fim, passado todos esses direitos, ele pode também pedir o reembolso. Já em casos de cancelamento, o passageiro pode ser reacomodado em outro voo da mesma ou de outra companhia. Outra opção é que ele escolha um voo em dia e horário de sua conveniência. A lei ainda garante o reembolso no valor pago, caso essa seja a vontade do consumidor. Reacomodação em um voo da mesma companhia ou de outra, mas aí mediante compensações, que vai ser negociado com o consumidor. Que pode ser direito a mais milhas, viajar de primeira classe, ou, enfim, ter uma compensação ou direitos de outras passagens futuras. Então, essa compensação tem que ser negociada com o transportador. Bom, se ele não quer essa reacomodação, ele pode também fornecer um outro transporte disponível, se a distância é curta. E, ao final, o reembolso da passagem. Mas e se a desagradável surpresa for ao chegar no destino e perceber que as bagagens simplesmente sumiram? Em casos como esses, existem determinações que asseguram o direito do passageiro, como o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro da Aeronáutica. Nesse último, determina-se que, em caso as bagagens não sejam encontradas, o consumidor tem direito a receber 3 mil reais, tanto em voos nacionais como internacionais.